O que acontece quando faltam hormônios? O que acontece quando faltam hormônios? Lembra que eu falei e eu vou repetir? Os hormônios são chaves que ativam as funções celulares. Onde? Onde ativa? No sistema nervoso central, cérebro, vasos, no coração, no teu sistema imunológico, nos ossos, no músculo, no teu sistema genital, vagina, vulva, no teu sistema urinário, bexiga, uretra, nas mucosas, tanto da vagina, como do olho, como da boca, como do ouvido, cabelo, pele, unha, são inúmeros sistemas. Só não tem relato hoje de literatura mesmo, de literatura, no sistema renal, eu não encontrei nada, no sistema pulmonar, mas no resto, se for ver, todos os sistemas orgânicos são afetados pela falta de hormônio. Tem que entender o seguinte, quando falta hormônio, as chaves que ativam as funções celulares ficam ausentes ou escassas, afetando, afetando o quê? Todos esses órgãos, todos esses sistemas, trazendo como consequência cerca de 76 sintomas, e na dependência do teu estilo de vida, na dependência do teu entorno, da cultura onde você está, você pode ser uma mulher muito sintomática. E qual o problema se você for uma mulher muito sintomática? Eu gosto de falar isso. O que é um sintoma? É uma disfunção no seu corpo. Um sintoma, por exemplo, calorão é um sintoma, uma insônia é um sintoma, a falta de libido é um sintoma, o aumento de peso é outro sintoma, a secura vaginal é outro sintoma. Agora, pensa, vários sintomas acontecendo no seu corpo. Eles ficam pequenininhos? Não, eles vão crescendo, 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 como uma bola de neve. Eles vão se juntando, eles vão se aglomerando entre si. E o que vai acontecendo com isso? Você vai perdendo qualidade de vida. E o que vai acontecendo com isso? Você vai deixando de ter a vida que você sempre teve. E, consequentemente, você entra no ciclo que eu chamo do ciclo da ruína. O que é o ciclo da ruína? São os efeitos degenerativos dos sintomas da menopausa. O que é isso, mentora? Vai piorando, 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 tende a piorar cada vez mais. E se você não der um stop, rainha, se você não der um basta, isso vai te levar para o fundo do poço, que é o que eu chamo da menopausa perpétua, que significa, você sofreu tanto, você está sofrendo tanto, 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 que chega uma hora que você está tão no fundo do poço, eu vejo isso no meu dia a dia, eu atendo isso, eu lido com isso, se não tiver ajuda, muito difícil sair e se livrar do que eu chamo da menopausa perpétua, se tornando uma refém de remédio. Remédio para dormir, remédio para ansiedade, remédio para pressão, remédio para, o que mais? Remédio para diabetes, remédio para colesterol, vira refém de remédio, porque você nem sabe o que está acontecendo com você, porque você passa a peregrinar por uma série de especialistas sem saber de onde está vindo um bombardeamento sobre o teu corpo, sobre a tua saúde. Não é ter sintoma, é de que forma que esse sintoma afeta a tua qualidade de vida. É isso que tem que estar claro. E aí, é uma decisão, mas é uma decisão a partir do momento que você entendeu qual é o problema que vai além dos sintomas. ''Atlâします'' ''Atlâamentos'' ''